Ah, eu conheço o spa, muito legal. A gente pode ir. Sério? Ah, eu sempre quis ir. Oi meninas, onde vocês estão planejando ir? Ué, muito bem. Ai, que bonitinho. Você está destrando ele? Ah, eu preciso ir. Vem. Por quê? Quero ver você acertar essa. Ah é? Vamos ver então. Ah, agora é minha vez. Oi, eu posso tentar? É, pode. Eu tenho que ir embora mesmo. É, eu também. Até logo. Ela não pode saber. Ah, mas você sabe que eu não gosto de guardar segredo dela. O quê? O que houve? Minhas amigas estão me evitando. Ah, pode ter algum motivo. Mas qual motivo poderia ser? Ah, poderia... Vim, que estou te chamando no castelo da Twilight. Ahn? 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 Surpresa! Você é muito especial pra gente, Pink. Parabéns. Ahn? Eu pensei que vocês estavam zangados comigo. A gente nunca vai ficar zangada com você, Pink. Vocês também. São muito especiais pra mim. Eu gostei muito. Vim, que estou te acessando. Vim, que shit 93ấn. Não vai ficar zangada com você. Vim. A gente não vai ficar bem tão declined. E um pouco... Você nunca vai ficar... É certo. O que é isso?